Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos tratar sobre colhedoras de grãos. Esse conteúdo faz parte da disciplina de mecanização agrícola aqui do curso de agronomia das faculdades Gamo. Colher nunca foi uma tarefa fácil. O agricultor passa cultivando a lavoura durante todo o seu período e lá no final ele precisa retirar aquele produto que ele vai, enfim, comercializar ou então utilizar como alimento. Como é o caso aí da imagem que você está observando. O pessoal está retirando as plantas de feijão para depois separar as vagens dos grãos. Para nossa sorte, a mecanização e a tecnologia têm avançado muito e hoje nós temos colhedoras capazes de apresentar para a gente um elevado rendimento operacional. São vantagens da colheita mecanizada, uma menor quantidade da mão de obra, uma retirada rápida do produto agrícola. Você tem a capacidade de antecipar a semeadora e aproveitar melhor a sua área. Nisso você acaba reduzindo os custos de produção e trabalhando com uma mão de obra mais qualificada. Como desvantagem, existe a questão do alto custo de aquisição dessas máquinas. Trabalhar com operadores e mecânicos especializados é muito bom, mas tem a questão da escassez dessa mão de obra qualificada, além da exigência de uma topografia regular. Existem três tipos de colhedoras, onde ela pode ser montada, a gente chama isso de tipo estacionária, porque eu acoplo ela no trator e deixo ela ali paradinha, só sendo acionada pela tomada de potência. E aí eu vou fazer a trilha, à medida que eu vou colocando na colhedora, que eu vou colocando aqui na trilhadora, vou podendo chamar assim, o produto que eu quero separar. A minha planta de soja, de feijão, por exemplo. Bom, existe também outra configuração, que ela é acoplada e o acionamento junto com o trator. Como você pode ver aqui, você vai andando com o trator e ela já vai do lado colhendo. E as mais conhecidas são as colhedoras automotrizes, e elas são capazes de desempenhar sozinhas a atividade de colheita. Fatores que afetam a eficiência da colheita. Primeiro, as condições de preparo de solo. Presença de sulcos ou contra-sulcos na área vão dificultar a colheita. A uniformidade da cultura. Então, manchas mais produtivas ou menos produtivas lá na área, vão fazer com que fique difícil a regulagem da máquina. Ocorrência de plantas daninhas vai levar ao embuchamento. Nada mais é do que o acúmulo de plantas daninhas lá na admissão da máquina. Se ocorreu o retardamento da colheita, então, se demorar muito tempo para colher, ou ventos fortes, pode ocorrer o acamamento das plantas. Então, a sua plataforma já não consegue mais coletar aquelas plantas. O teor de água no grão. Há plantas mais úmidas ou mais secas. Isso também vai afetar a eficiência. E a questão da regulagem e a condição da sua colhedora. Vamos ver algumas imagens que ajudam a ilustrar isso. Bom, em função da cultura que eu vou colher, eu posso ter diferentes plataformas, como vocês estão vendo aí nas duas imagens do lado esquerdo. Em cima, tem uma plataforma de milho, onde ela tem bem delimitada a linha de plantas que vai ser colhida. E aqui embaixo, uma plataforma para colheita de soja, onde eu não tenho as linhas delimitadas, só uma barra de corte aqui, que vai alimentar a máquina. Ponto importante. No caso da soja, existe ali um valor de altura mínima de inserção da primeira vagem. Então, a primeira vagem que aparece aqui na planta, ela tem que ter uma distância do solo de, no mínimo, 15 centímetros. Se essa distância for menor do que isso, ocorre o risco dessa vagem ficar para trás e não ser colhida. Isso é considerado no melhoramento genético das plantas e também na melhoria das máquinas. Dá uma olhada aí na imagem, mostrando o efeito do acamamento, o quanto que isso pode ser prejudicial. Se a plataforma estiver acima disso, você não vai conseguir coletar as espigas. A questão da presença de plantas daninhas, pode causar o embuchamento, sem contar a quantidade de impurezas que vai junto com o seu produto. Eu coloquei essa próxima imagem para mostrar para vocês uma diferença na maturação do ciclo da cultura. Então, em função do manejo. Aqui é um experimento. Dá uma olhada aqui no carreador. As plantas já praticamente secas. E aqui, nas parcelas, no bloco, ainda plantas com folhas e ainda finalizando o seu ciclo. Essa heterogeneidade vai dificultar a sua colheita. À medida que as plantas também vão ficando mais secas, isso também aumenta as perdas. As vagens vão naturalmente se abrir e esses grãos vão cair no solo. Fundamental, portanto, aferir a umidade. À medida que você conhece quais são os parâmetros ideais, e aqui eu coloquei dois, do milho, cerca de 18% a 20%, e de soja, de 3% a 15% de umidade, você começa a criar um planejamento e determinar qual é o melhor momento da colheita. Bom, constituição de uma colhedora. Eu posso dividir a colhedora em cinco sistemas. O sistema de alimentação, de trilha, de separação, limpeza e armazenamento. Vamos ver um pouco mais sobre cada um desses sistemas. Esse é um esquema geral da colhedora, que nós vamos ver de uma forma detalhada cada um deles. O primeiro é o sistema de alimentação. Ele é composto pela plataforma, barra de corte, caracol ou sistema da Iper, e a esteira alimentadora. A plataforma de corte, dá uma olhada aí, no caso dessa aqui tem a presença do molinete, então toda essa estrutura que a gente chama de plataforma de corte. No caso da cultura do milho, ela tem uma delimitação da linha, então cada uma das linhas vai entrar de uma forma individual na plataforma. O molinete vai ajudar em culturas como a soja, por exemplo, a empurrar essas vagens para dentro da plataforma. Olha que dado interessante. No sistema de alimentação, ocorre a maioria das perdas, cerca de 80%. Então é ali que eu preciso fazer os principais ajustes e principalmente aferir as minhas perdas. Esse é o sistema de caracol. Perceba aí que é uma rosca sem fim. O que ela vai fazer? Depois que a barra de corte cortou a planta e a planta caiu aqui dentro, ela vai ser encaminhada lá para a esteira alimentadora, por meio desse caracol. Outra possibilidade é essa plataforma com o sistema da Iper. Está vendo aqui que é uma esteira? Parece uma esteira daquelas de academia. Ela vai empurrar, ela vai levar aqui as plantas até a esteira alimentadora que fica aqui. Então é aqui nesse meio que entram os produtos. Então ela vai encaminhar e depositar aqui. Então, a plataforma do tipo da Iper, a ausência do caracol. Dá uma olhada aí para você ver, né? A esteira. Simplesmente ela vai pegar e levar o produto até aqui. Daqui para frente, a esteira alimentadora vai assumir. Certo? Então, olha lá. A esteira alimentadora vai levar isso para cima. E aí, essa esteira alimentadora, que é o último componente do sistema de alimentação, vai levar isso para cima. vai alimentar o sistema de trilha. O sistema de trilha, que seria nada mais do que separar o grão daquela unidade de armazenamento, a vagem, por exemplo, no caso do milho, o grão da espiga. Então, ela que vai fazer a separação. E isso a gente dá o nome de trilha. No caso, o sistema de trilha é composto pelo cilindro e o côncavo. Vou mostrar uma imagem para vocês. Dá uma olhada aqui. Nesta enganajona grande aqui, é o que a gente chama de cilindro. E esta outra peça é o que a gente chama de côncavo. À medida que as plantas, este material vegetal, vai entrando aqui, este cilindro está girando. Ele vai empurrar, bater, estes grãos, bater estas plantas contra este côncavo. este côncavo e vai já separando os grãos. Este côncavo é vazado, vai separar os grãos aqui, né? Para este bandejão aqui embaixo. Certo? Bom, o excesso desta palha já vai ser encaminhado, ele vai pular aqui para este sacapalhas. E depois, à medida que a planta vai sendo... Perdão. À medida que a máquina vai funcionando, vai levando esta palha, vai separando esta palha dos grãos. Alguns grãos que possam ter caído aqui neste sistema de sacapalha vão cair novamente no que a gente chama de peneira. Esta peneira vai direcionar os grãos. Se cair ainda mais algum grão, tem a peneira inferior. Também vai direcionar os grãos aqui para esta base. A ideia é que todos os grãos passem e acabem aqui no fundo da máquina. Aqui no fundo da máquina tem duas opções. Esses grãos ou resíduos que ficaram ali no fundo, eles vão novamente ser elevados e jogados aqui para o início da trilha novamente, para que sejam novamente retrilhados. Ou então, eles já vão ser conduzidos pelo elevador e ser depositados aqui no granelheiro. Então, aqui no sistema de trilha, como eu disse para vocês, tem o cilindro e o côncavo que vão fazer esta trilha. Então, entra aqui a massa vegetal e separa os grãos aqui embaixo. Aquela massa vegetal que continua pode eventualmente conter grãos, eles vão cair aqui, vão vazar neste saca-palha. Beleza? Dá uma olhada em uma imagem mais detalhada. Este sistema é responsável por 70% da trilha. Então, o cilindro de trilha, que é este aqui que você está vendo, e aqui o côncavo. Eu posso regular este côncavo, posso aproximar ele mais do cilindro ou não. À medida que eu aproximo ele mais do cilindro, eu deixo esta batida, este impacto mais agressivo, e acabo separando mais os grãos da palha. Bom, este sistema que eu expliquei para vocês é um sistema mais tradicional, que a gente chama de sistema radial. Outro sistema que surgiu é o sistema axial. Perceba no sistema axial que é novamente um cilindro, só que este cilindro é em uma outra posição. por isso a gente chama de axial. Então, ele tem nesta posição aqui, ao invés dele ser nesta posição radial, ele é na posição axial da máquina. Existe ainda algumas máquinas que possuem uma configuração híbrida, possuem o cilindro radial e também possuem o cilindro axial, de forma que eles consigam obter as melhores qualidades das duas tecnologias. Destaquei para vocês algumas das vantagens de cada uma. Dá uma olhada aí, convencional ou radial. A trilha é mais agressiva, acaba incrementando o dano mecânico, existe uma manutenção maior, o consumo de potência é menor e o custo também de aquisição. No caso da axial, a trilha é mais suave, existe um menor dano mecânico, uma menor manutenção, acaba exigindo uma maior potência da máquina, mas o custo de aquisição também é maior. Novamente, ilustrando a questão do cilindro e do côncavo, perceba que toda a massa vegetal entre pela esteira alimentadora e à medida que esse cilindro se movimenta, ele vai separando os grãos aqui embaixo. Depois do sistema de trilha, tem o que a gente chama de sistema de separação. Então, depois do sistema de trilha, tem o que a gente chama de sistema de separação. Esse sistema visa garantir a separação da palha, a gente chama de palha, mas aquele restante do material vegetal que não seja aquele produto que você vai comercializar, o grão em si. E aí, ele é composto pelo bandejão, cilindro batedor e o saca-palhas. Dá uma olhada novamente no esquema geral. Bandejão. E saca-palhas cortina e o elevador graneleiro. Então, eles são responsáveis pela separação. O sistema de separação. Então, vai passar por aqui e levar aquelas falhas até lá no fundo. olha o saca-palhas aqui. À medida que vai entrando aqui pelo côncavo, toda aquela massa já vai sendo separados os grãos que vão cair lá embaixo nas peneiras e toda aquela palha vai ser direcionada até o final da máquina. Sistema de limpeza. Ele é composto pelas peneiras, pelo ventilador e pelo elevador de retrilha. Então, peneiras, ventilador e elevador de retrilha. O que acontece? Chega lá no finalzinho da máquina deixa eu ver se eu consigo essa imagem aqui novamente para vocês. Aqui, lá no finalzinho da máquina vai ficar aqui sujeira novas ainda grãos então se for uma colhedora de milho por exemplo tem sabugo impurezas pedras terras às vezes do mesmo tamanho diâmetro ali do grão e acaba ficando preso aqui. O que acontece? Esse elevador chamado de elevador de retrilha vai pegar tudo isso que sobrou aqui que chegou até o fundo da máquina mas que não está tão limpo não está apto para ser colocado dentro do tanque granelheiro e vai levar esse elevador vai levar esses grãos em impurezas novamente para a trilha por isso que ele é chamado de elevador de retrilha ele vai mandar lá de volta para que ele seja novamente trilhado. Certo? É associado também próximo a esse elevador o perdão dentro do componente de limpeza o sistema de ventilação então tem esse ventilador ele vai ele vai funcionar aqui gerar um fluxo grande de vento e esse fluxo grande de vento vai fazer com que seja levantado jogado para fora as palhas que eventualmente possam estar aqui limpando então aqueles grãos que vão ficar lá embaixo não deixando aquela sujeira vir junto com os grãos então dá uma olhada novamente o esquema agora do elevador de retrilha então a medida que vai caindo toda aquela sujeira aqui das peneiras do sacapalha vai ficar aqui embaixo ele vai pegar novamente levar aqui e soltar na trilha para que seja novamente trilhado olha que fantástico e a medida que tem toda essa questão da limpeza ocorrendo aqui passa pelas peneiras isso fica mais apto para ser direcionado para o tanque granelheiro e aí por fim o sistema de armazenamento ele é composto pelo elevador de grãos tanque granelheiro e tubo de descarga então eu já expliquei aqui peneira superior e peneira inferior à medida que passa os grãos eles vão sendo direcionados aqui à medida que passa por todas as peneiras e cai aqui no elevador já está apto para ser transportado então olha esse ventilador está exercendo um fluxo de vento e limpando os grãos o grão que caiu aqui já está limpo agora os grãos que caíram aqui ainda possuem impureza você não concorda comigo porque ele não passou pela peneira então aquelas impurezas maiores que ficaram aqui elas vão cair tudo aqui nesse outro elevador e aqui seria o elevador de retrilha ele vai pegar isso e levar novamente para a trilha muito bem pensada a máquina depois por fim para detalhar melhor o elevador de grãos então esses grãos aqui estão limpos está bem próximo aqui do ventilador eles vão ser elevados e depositados aqui em cima no tanque olha lá o tanque granelheiro aqui em cima em algumas máquinas é possível você observar esse tanque encher aqui de dentro da cabine e aí depois com o auxílio do tubo de descarga você vai conseguir mandar aquele produto que está lá no tanque granelheiro para o caminhão e descarregar a máquina algumas outras outros modelos e configurações de máquinas trigo soja depois vocês podem acessar o link que eu vou colocar na descrição do vídeo bom regulagens da colhedora eu posso atuar na velocidade da máquina molinete e do cilindro posso atuar na abertura entre o cilindro e o côncavo posso atuar no ventilador colocando mais para ele funcionar mais rápido ou mais devagar e posso atuar também na retrilha para eu conferir se isso está bom ou ruim a regulagem eu preciso aferir amostras no tanque granelheiro se está caindo muita impureza se os grãos estão caindo quebrados ou não e quantificar as perdas quanto a questão da velocidade existe um número de velocidade máxima a gente considera 7 km por hora quem determina essa velocidade é a capacidade da máquina se eu tiver uma máquina que tem a capacidade de desenvolver uma velocidade maior dentro de todos os parâmetros agronômicos aceitáveis ótimo mas por enquanto a grande maioria das máquinas se enquadram dentro dessa velocidade como um ótimo funcionamento no caso dasquelas colhedoras que possuem um molinete como é o caso das colhedoras de soja você deve calcular o índice de velocidade do molinete esse índice pessoal relaciona a velocidade do molinete e a velocidade da máquina uma lavoura mais baixa e rala por exemplo ela vai necessariamente exigir uma velocidade de molinete maior do que a velocidade da máquina e aí a gente considera um índice ideal de 1,35 para quantificar as perdas tem três formas e assim três maneiras complementares para eu quantificar as perdas lá na lavoura dá uma olhada da colheita né então eu posso avaliar as perdas antes da colheita então na pré é colheita enquanto eu estiver colhendo eu posso avaliar as perdas que ficam da plataforma e posso avaliar as perdas que ficam na trilha tudo bem então vamos dar uma olhadinha primeira etapa avaliação na pré-colheita então antes de eu ir colher eu vou lá no campo vou medir uma área e aí tem que ser o mínimo dois metros quadrados então pego faço aí um gabarito de um metro quadrado e faço em dois pontos por exemplo coloco esse gabarito lá e colho tudo que está lá então eu vou ter o valor de produção sem considerar as perdas da máquina tudo bem então você vai ter o valor lá de uma estimativa de colheita aí depois quando você já estiver colhendo você vai avaliar as perdas na plataforma então como que você faz você vai marcar uma determinada área que você precisa avaliar tem que ser no mínimo de nove metros quadrados como que você faz isso você anda com a máquina e aí você não concorda comigo dá uma olhada nessa imagem que até mais ou menos aqui metade da máquina o primeiro rodado aqui você não teve efeito da trilha nas perdas então você anda com a máquina para volta com essa máquina de ré e aí você tem uma parte aqui da frente que não teve efeito de grãos que caíram pela trilha então você vai pegar e avaliar nessa parte nessa porção nove metros quadrados o quanto que caiu ali de grãos tudo bem então você consegue avaliar o quanto de grãos você faz isso em massa usa uma balança que caiu naquele nove metros quadrados olha lá dá uma olhada para você ver o pessoal lá em Botucatu o grupo do GPD o pessoal fazendo uma avaliação então veio com a colhedora até aqui parou deu uma ré na colhedora e aí avaliou dentro desses nove metros quadrados tudo que é de grão que caiu nesse espaço e dessa forma você consegue monitorar as perdas na plataforma e fazer as regulagens adequadas adequadas como velocidade bolinete a velocidade da própria plataforma depois tem uma terceira avaliação de perda que é a perda na trilha aí nesse caso depois que você passou com a máquina você não concorda que tem aqui as perdas da plataforma mais as perdas da trilha então você vai lá marca aquela área que tem que ser no mínimo de nove metros quadrados e coleta tudo que caiu ali de grãos dessa forma você vai ter valores de produtividade antes da colheita mecanizada você vai ter valores de perdas na plataforma e valores de perdas totais após a trilha com isso você pode aumentar ou diminuir a perda claro que você vai tentar diminuir as perdas em função das regulagens que você fizer na máquina como atenuar essas perdas primeiro ponto treinamento de operadores você precisa treinar o seu colaborador além de operar a máquina mas que ele conheça parâmetros e de eficiência para poder tomar uma decisão sempre que possível uma decisão na regulagem da máquina manutenção periódica de regulagem da colhedora por isso aí eu disse a importância de uma lavoura menos heterogênea mais parecida já pensou uma lavoura produzindo 40 sacas por hectare e em outra parte ela está produzindo 180 sacas por hectare a regulagem fica praticamente impossível então você tem uma hora muita palha entrando muita massa vegetal entrando e outra hora plantas muito ralas ali pouca massa vegetal entrando na máquina bom determinar a melhor velocidade de trabalho e outro ponto que pode ajudar na atenuação das perdas é fazer a colheita a partir da maturação fisiológica então a partir do momento que a planta já estiver madura mas ainda não está na umidade exatamente na umidade ideal você poderia colher ela e depois fazer a secagem artificial no secador se for o caso se você tiver esse recurso fundamental novamente vale a gente lembrar em todos os implementos inclusive em uma máquina automotriz como é a colhedora fazer sempre a limpeza a lubrificação e os reapertos isso vai ajudar você a conhecer melhor a máquina e como consequência também as regulagens então agradeço a atenção de todos me coloco à disposição dúvidas ou sugestões se alguém tiver algum comentário conte sempre comigo um forte abraço e vamos em frente